Daqui a pouquinho o Fantástico está de volta. Oferecimento UOL. O melhor da internet só tem quem assina o UOL. Por que um turista americano precisa assinar o UOL? Porque só no UOL ele pode procurar no Miner, onde vende caipirinha em Buenos Aires. Porque pode descobrir nos arquivos da Folha, onde vê cobras em Buenos Aires. Porque pode ver na estação de esportes os jogadores da seleção brasileira de Buenos Aires. Porque só no UOL ele pode descobrir na enciclopédia que Buenos Aires não é a capital do Brasil. O maior e melhor conteúdo da internet. Amanhã estou de volta. Reserve um lugar na sua cama. Ó, vai guardando o meu lugar na sua cama, hein? Beijo do gordo. Obrigada. Nicolás Quebre as barreiras para um novo mundo de Mach 3, da Gillette O primeiro sistema com três lâminas Posicionadas para um barbear progressivamente mais rente Você passa uma vez, ele passa três Você não precisa barbear a mesma área várias vezes O que significa menos irritação Três lâminas, menos passadas, menos irritação Mach 3 Da Gillette Minha garota é bonita e bonita Minha garota é tão bonita sobre mim Ela me amou completamente Que só ela tem o olho para mim Ela é sempre pronta e eu não posso esperar Da cota, difícil é escolher A Honda e suas concessionárias agradecem aos seus fiéis consumidores Mas o milagre aconteceu Nós teremos que louvar Que louvar Teremos muito São dois bilhões Dois bilhões A Honda conseguiu se superar E sempre nessa direção Milagres não vão faltar É o maior sucesso da paróquia Dois bilhões Louvemos ao Senhor Dois bilhões Aleluia Dois bilhões